Música Oi pessoal, tudo bem? Eu estou indo para a Índia agora Pretendo contar algumas histórias Direto da Índia para vocês Normalmente eu não fico contando Falando da Índia moderna Porque o interesse é falar da Índia antiga Hoje a Índia moderna Ela foi invadida por vários povos Ela tem várias influências Tem várias coisas que Que você já vê Só andando na rua você vê a mesma coisa Então não adianta eu vir falar da Índia moderna Então o objetivo do canal Como você bem sabe É justamente pegar e falar mais da Índia antiga Contar as histórias que estão nos vidas Então eu pretendo Nesse tempo aí Ia contando algumas histórias para vocês de lá Então espero que você Você goste Espero que você curte o canal Que você Você já sabe como funciona Conto com vocês assistindo Histórias da Índia antiga Tá bom? Grande abraço hein Até mais Oi pessoal, tudo bem? Então, eu estou quase viajando para a Índia Então eu peguei Aproveitei que eu estou aqui em São Paulo Resolvi pegar e passar na casa de um amigo E vi a estante dele E falei assim Poxa vida Deixa eu mostrar uma coisa para todo mundo A maioria do pessoal me pergunta assim Jai, de onde você tira essas histórias? Que estão nos Vedas Você sabe que os Vedas Foram divididos em Rig, Sama, Artava e Ayo Desses, logo depois Foram feitos os Puranas Nos Puranas Você encontra a maioria das histórias antigas Agora a minha base Para poder contar histórias Quando começaram há 30 e poucos anos atrás Foi justamente esse livro aqui O Mahabharata O Mahabharata Ele é uma epopeia Foi escrito mais ou menos Há 5 mil anos atrás E no Mahabharata você tem Mais ou menos 100 mil versos Quer dizer, se a Bíblia Normalmente é assim O Mahabharata comparado à Bíblia Em questão de produção É mais ou menos o dobro De tamanho Então aqui você tem uma versão traduzida Tem uma versão inglesa E é lógico No Brasil tem Uma centena de Mahabharatas Só que o problema básico É você pegar e filtrar também Porque acontece que Tem muitas pessoas que às vezes Colocam coisas no Mahabharata Que às vezes não está no original Então sempre é interessante Para quando você procurar Alguma literatura Você pegar e procurar Alguma coisa que esteja bem próxima E aqui por exemplo O nosso querido Krishna Dharma Ele pegou Embora não tenha em português A tradução dele é bem fiel Vou mostrar outro livro para vocês também Quando eu pego e falo De histórias que tiveram Mais ou menos 500 anos Aí eu tenho como base também O Chaitana Chaitamrita Esse aqui É muito legal Porque Porque você encontra em português Esse tem em português E ainda assim Tem a tradução Palavra por palavra Do Bengali Então são histórias assim Que São histórias assim Que são contemporâneas A nossa realidade Imagina O Brasil Estava sendo descoberto Há 500 anos atrás E 500 anos atrás Na Índia Estava acontecendo Muita coisa Agora na casa Desse meu amigo aqui Tem muito livro Assim também Justamente desse período Quando teve a maior produção De livros Antigos da Índia Ele tem aqui Especulando um pouquinho Aqui Ele tem o Gopala Champu O Satatantra Tem uma enca de livro aqui Na verdade Então Daria para mim fazer Vídeos para o canal Todo dia Na verdade Daria sempre fazer Duas vezes por dia Que isso não é tempo E dinheiro Porque Acontece que você Pegar e ter Disponibilidade Para poder fazer Tantos livros Tantas histórias Assim É uma coisa assim Muito complicada Mas É isso Daqui a pouco Eu falo com vocês Já indo para o Índia Tá bom? Pessoal Até daqui a pouco